Música Puxa Renatão Vai Renatinho Bora Bebe Vai Bebe, caralho Libera o bandeirão Bebe Libera Bebe Puxa Luciano Estica Luciano Fala rapaziada, mais um vlog começando diferente Primeiro aqui Bandeirão sendo esticado Antes de começar o jogo Vocês estão com a TV Alve Verde Luciano tá puxando Vai ajudar a torcida rapaz Não vai ajudar nada Caraca, que cuzão Carai, não ajudou a torcida Cusão Mais um jogo da TV Alve Verde Chegando nessa Libertadores E hoje A cabeça do torcedor palmeirense não tá nesse jogo Isso que a gente tem que falar A cabeça do torcedor palmeirense Não tá nesse jogo, né Pebe Fala um pouquinho pro Pebe aqui Pebe, a cabeça do torcedor do Palmeiras tá onde? Pode falar a Real A Real, lógico Que vamos pensar no domingo Mas a gente tem que pensar hoje também Libertadores, jogo importante Você arrisca o palpite ou você vai deixar pra hora? Palmeiras 2x0 hoje 2x0 2x0 Moisés e Keno Moisés e Keno E será que ele vai acertar? Vamos ver com o Luciano aqui Luciano? É, a cabeça do torcedor do Palmeiras tá nesse jogo ou não tá? Não, domingo Tá domingo Mas hoje é importantíssimo, né? É importante porque é o Libertadores Mas a cabeça tá lá no outro jogo E o resultado, quando que vai de hoje? 18 2x0 2x0 também A Xarai, tá me copiando? Já falou isso? Já? Não, eu não falei ainda Então vai ser 3x0 3x0, gol de? Keno Moisés Moisés Felipe Melo Obrigado Eu vou de... Eu vou de 2x0 o Palmeiras também Vou de Antônio Carlos de cabeça E do Keno É isso aí, rapaziada Vem com nós Aí os peruanos tá cantando, hein? Os peruanos antes de começar a partida estão cantando É bom eles cantarem agora mesmo Porque depois não vai ter essa pra eles não É isso aí, rapaziada Por que não vouσα acontecer... É isso aí, rapaziada Àsensios É isso aí, rapaziada É isso aí Balmeiras e minha vida é você balmeiras e minha vida é você Jair, 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 Jair! Jair, Jair, Jair! Jair, 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 Jair, Jair! Jair, Jair, Jair! Jair, Jair, Jair! Jair, 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 Jair! Jair, 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 Jair! Jair, 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 Jair! Jair, 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 Jair! Jair, 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 Jair! A CIDADE NO BRASIL 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 Fui